Não importa o momento da vida em que você se cansou, o que importa é que é sempre possível recomeçar, é necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período, chorou muito, foi limpeza da alma, ficou com raiva das pessoas, foi para perdoá-las um dia, sentiu-se só por diversas vezes, é porque fechaste a porta até para os anjos, acreditou que tudo estava perdido, era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo, que dá um corte de cabelo arrojado, diferente, um novo curso ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa. Olha, quanto desafio, olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que afastou, que você se afastou com seu período de isolamento, tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos, ficamos horríveis. O mau humor vai e comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já, se desejamos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas, principalmente, esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. É com muita alegria e com esse poema, que eu não sei, na verdade não é um poema, um texto. Encontrei na internet outro dia, achei muito simples, mas ele tão direto, tão capaz de realmente nos dizer coisas simples, que às vezes nós estamos até acostumados a ouvir. Eu gosto sempre de dizer que, às vezes, a palavra que transforma a nossa vida não é a palavra ordinária. É aquela palavra ordinária dita no momento certo e da maneira certa. Porque, às vezes, nós já escutamos isso muitas vezes. Um texto motivador, como tantas vezes você já teve a oportunidade de ter contato no Facebook, ou alguém te lhe dizendo, um e-mail que você recebeu. Autores desconhecidos, né, porque esses textos chegam, às vezes, chegam assinados pelo Drummond de Andrade, mas não foi ele que escreveu. Só para dar autoridade ao texto, às vezes, as pessoas colocam um autor conhecido. Não, é um texto que qualquer pessoa poderia ter escrito no momento em que ela pensou a própria vida, a dinâmica da própria vida. Mesmo que você não seja um literato, é possível que você já tenha pensado tudo isso ali. Mas, de repente, aquela palavra dita no momento certo, quando você escuta aquilo no momento correto, ela tem um poder transformador sobre nós impressionante. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto que se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia, a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né, porque a morte é a única, é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal, senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque, de alguma forma, nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpo. Ah, padre, mas eu não ando de avião. Mas você também corre os riscos diários. A vida é perigosa, ela é sempre perigosa. Viver é perigoso, como dizia Guimarães Rosa, na introdução do seu grande Sertão Veredas. Viver é perigoso. É sempre uma peleja, é sempre uma luta diária para a gente sobreviver. Eu vou atravessar a rua, eu corro risco de ser atropelado, eu vou pegar um carro, vou para a estrada, eu corro risco de sofrer um acidente. Tudo é perigoso. Mas eu não falo desse perigo que você... Não é para virar uma neurose em nós isso. A gente precisa viver com a boa fé, né? A primeira experiência de fé que nós fazemos é essa, é a natural. Não é uma experiência sobrenatural. Eu confio no outro. Eu confio no motorista do ônibus, eu confio no motorista do metrô, eu confio no piloto do avião. Eu confio no padeiro, né? Porque eu... Em nenhum momento você vai comprar um pão desconfiando que ele colocou um veneno no pão. Que ele envenenou aquela massa e que ele quer matar todo mundo naquele dia. Nós confiamos nas pessoas. Você abre um pote de doce, você come. Não passa pela sua cabeça a possibilidade daquele doce estar envenenado. Faz parte da boa fé. É a fé mais natural que nós experimentamos na vida. Que é aquela que lhe dá condições de sair na direção do colo da sua mãe, quando você ainda não sabe andar e dá os primeiros passos. Essa fé que nos encaminha e que nos faz viver a vida sem neurose. Claro, tem gente que precisa até se tratar, né? Há um determinado momento da vida e que tem tanto medo de morrer. Geralmente quando a gente está vivendo um momento muito bom da vida, as pessoas costumam desenvolver essa fobia, o medo da morte. Então depois precisa administrar até com medicamentos. Para voltar a viver com naturalidade. Mas essa faxina, essa faxina, ela ultrapassa essas realidades cotidianas. Ela entra lá no mais profundo do sentido da nossa vida. É lá onde a gente precisa retirar os excessos. Para que a gente tenha condições de extrair o que realmente importa. Porque todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente já mostra que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Quando ela chega em casa, quando ela está a sós, com ela, com as pessoas que fazem parte do mundo dela, aquele é absolutamente ordinário como a vida de todo mundo. os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento. Ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim, para você, uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão, estejamos vivendo uma época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Tamanha a complexidade do mundo. O mundo é cada vez mais complexo, minha gente. Porque quanto mais ele facilita a nossa vida, mais complexo ele fica. Porque ele gera possibilidades. Um mundo que oferece muitas possibilidades ao ser humano, de deslocamento, possibilidades de conhecimento, de entretenimento, ele vai ficando cada vez mais complexo. Não é um mundo simples que nós tínhamos há 100 anos atrás. Onde você tinha para fazer uma viagem para chegar na Europa, você levava 10, 12 dias de navio? Hoje não. Oito horas de avião, você está lá. Você pousa em Portugal. Essas facilidades complexificam a nossa vida. que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. E só a sabedoria nos faz reconhecer, no meio de tudo isso que eu posso, o que realmente preciso. é aí que eu digo que precisamos fazer a faxina. No caso dos excessos que fazem parte de nós. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável, como pegar um avião no momento em que o tempo está ruim, ou tentar pousar no momento em que as situações são desfavoráveis. quem dera a gente pudesse mudar o destino daquele jato, né? Continua, piloto. Vai até São Paulo, pousa num aeroporto seguro. Quantas vezes eu precisei, nas minhas viagens, fazer pousos arriscados porque a gente precisava chegar. Eu não sei se hoje eu faria isso, de verdade. Acho que é melhor a gente perder o compromisso. Ou então, no momento em que nós estamos cansados demais, assumir, olha, eu não vou pegar essa estrada hoje. Não vou pegar essa estrada porque eu preciso dormir. Infelizmente, eu não chego amanhã a tempo. Sabe a gente ter coragem de modificar a estrutura das urgências? Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes, essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas. Porque isso é urgente. Às vezes, a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário. Porque a vida já tem riscos demais. Aí, por amor, como dizia o poeta, né? O escritor. O amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele. Mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração. Porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso. Que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então, de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Eu me lembro que há alguns, há uns 3, 4 anos atrás, não sei se foi na Suécia ou na Suíça, em que as pessoas estavam escolhendo ganhar menos e viver melhor. Como é que ganhavam menos? Diminuíam um tanto do trabalho que faziam. Porque é assim mesmo. Chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. então eu quero estar ao lado dos meus filhos, eu quero vê-los crescer, então eu tenho que diminuir o tanto que eu trabalho, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. É que na verdade a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento que a gente não sabe onde vai parar. é uma pergunta que às vezes a gente nem se faz. Quanto eu custo todo mês? E esse quanto eu custo não fecha. Se você quiser custar cada vez mais, é só você ir agregando situações complexas, é só você ir agregando mais realidades que de repente o mundo lhe ofereça. Você pode. então você vai incrementando a sua vida de um jeito, uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, dois carros, e você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é a si mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem sucedido, né? De uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha pra ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Distribuir bem essas realidades, essas responsabilidades, pra você ter condições de fazer essa sua faxina. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá pra despeitiçar a vida assim, minha gente. Ela é preciosa demais. A vida é muito preciosa. E nós não podemos jogá-la assim pela janela. Às vezes falta a oportunidade do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. o melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. a gente. A gente está